Tudo o que somos, filhos de Deus, irmãos, cidadãos do Reino, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós precisamos. Registamos três momentos, o Espírito Filial em Ave Maria. Ela nos foi dada na cruz como Nossa Mãe. Depois rezamos todos os louvores a Maria e finalmente pedimos que a Mãe do Céu entreceda por nós. De glória, sabemos que a glória de Deus conclui a quem nos compara a vida com a Reino de Mãe e não queriam se desistirmos o que é em vão dos estésios do homem. E sobre os cravos. A morte não foi um fracasso, mas o começo de uma vida nova. A vida cristã nasce do mistério pascal. O cristão é o discípulo de Cristo ressuscitado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O qual nós cada dia tivemos aí hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixas que ir na desmoção, liberai-nos do mal. Santa Maria, Mãe do Céu, abençoe-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe do Céu, abençoe-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe do Céu, abençoe-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe do Céu, abençoe-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 O primeiro mistério é a ressurreição dos futuros. Pai nosso que estais no céu, que se ativar seja o vôo novo. Venha a nós o vôo de reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vôo de reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vôo de reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vôo de reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vão a nós o vôo de reino, que seja feita a vossa vontade. São Deus a hai. e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, para a minha vida. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL